O coração é o coração, o coração é o coração O coração é o coração, o coração é o coração O coração é o coração, o coração é o coração O coração é o coração, o coração é o coração O coração é o coração, o coração é o coração Quanto apete tempo emolte e pular um dia deкеium Quanto apete tempo emolte nemским germinantes Quanto apete tempo emolte e cumprimento Vestima quando te riram, se tr prospectou lá Já que eu tenho agora, bolhe doğrateduno nem pessoal do meu più Faço усл� Williams diox Todo novo empada noemer O que é que eu sou? E quem sabe se eu vier um domingo assim ó, não vai passar aqui mais ou menos, sempre vai ver o limão ali assim ó. Acelera, ae, só vocês, vai. Tá jovem? Tá lindo demais. Onde aqui é? O que? Acelera, ae, só vão dar para ovo. Ae! 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 Ae!